Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Nós estamos fazendo o nosso podcast, o EvanirCast, que é o podcast do Pastor Evanir Vieira. E nós estamos aí trabalhando sete segredos para a sua vitória. Nós já trabalhamos quatro segredos. Nós vamos entrar no nosso quinto segredo hoje. É muito importante estudar esses sete segredos, porque com esses sete segredos, você conquista qualquer vitória na vida, seja a parte financeira, seja na parte familiar, conjugal, sua cura, libertação. São sete segredos imprescindíveis. Nós já aprendemos muitos segredos, como se revoltar contra a situação, crer sem duvidar. Se você quiser saber outros segredos, depois no final vou deixar um card aqui para você clicar, se você estiver no YouTube, e aprender os outros segredos. Então hoje nós vamos entrar no nosso quinto segredo. Nosso quinto segredo é agir de acordo com a sua fé. Porque tem muitas pessoas que realmente creem no culto, recebem uma palavra, um louvor, elas choram, meu Deus vai fazer sim, eu creio e tal. Mas quando saem da igreja, agem completamente diferente daquilo que dizem crer. Crer com a boca é fácil. Eu quero ver depois as atitudes quando as tempestades vierem sobre as nossas vidas. Você lembra o apóstolo Pedro? Andou sobre as águas, ele estava crendo? Sim. Depois veio a tempestade e ele olhou para o lado e teve medo, ele não agiu de acordo com a fé. Porque a nossa fé vai ser testada. Você pode ter certeza que a nossa fé vai ser provada por Deus e nós temos que passar por esta prova. Vamos ver um texto, para não ficar nas minhas palavras, evidentemente. Tiago capítulo de número 2, versículos 17 e 18, está escrito assim. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está vendo? Então, Tiago dizendo, ah, você fala que tem fé, mas cadê as suas obras? Se você crer, você tem que mostrar que crer. Se eu recebo uma palavra na igreja e saio triste, saio angustiado, eu não creio. Se Deus usa alguém para falar comigo ou me dá um sonho profético de que eu vou comprar um carro, vou conseguir ter um carro, então eu já tenho que tirar a carteira. Eu não tenho que ficar falando, eu não tenho dinheiro para comprar carro. Quando eu tiver dinheiro para comprar carro, aí eu vou lá e tiro a carteira. Mas você não está agindo de acordo com a sua fé. Se você crer que vai ter o carro, vai lá e tira a carteira. Então, ação, ação correspondente àquilo que você diz crer. Você lembra dos dez leprosos? Os dez leprosos chegaram até Jesus e disseram, Senhor, nós estamos leprosos. Nós queremos ser curados. E o Senhor Jesus disse para eles, vocês já estão curados? Pode ir. E o que eles fizeram? Eles poderiam falar assim, nós estamos curados? Não estamos, não. Aqui, a pele da gente aqui, a gente está leproso, como é que a gente está curado? O Senhor está com algum problema, Jesus, que eu não estou curado. Não, se eles receberam uma palavra, eles viraram as costas e saíram confiantes na cura. A cura nem sempre se manifesta na hora. Não é verdade? Quando Deus fala uma coisa com a gente, todas as vezes acontece na hora? Claro que não. Tem coisa que demora dias para acontecer. Mas é Deus testando a nossa fé. E os dez leprosos saíram dali e foram andando. A Bíblia diz que no meio do caminho, a lepra sumiu. Olha só que legal. Jesus testou eles para ver se eles iriam agir de acordo com a fé que eles diziam ter. Então, quando você recebeu uma palavra, igual hoje você está recebendo essa palavra aqui, ou você lê alguma coisa na Bíblia, você entende que Deus falou com você? Acredite e aja de acordo com a sua fé. Se Deus falou que você vai se casar, já começa a planejar o seu casamento. Ah, mas eu não tenho nenhum namorado. Planeje o seu casamento. Haja de acordo com a sua fé. Mesma coisa é na questão financeira. Quando a gente crê, a gente dizima, a gente oferta, a gente faz o bem. Por exemplo, você ganha R$ 1.500 por mês. Salário mínimo, R$ 1.500, R$ 2.000. Daqui a pouco, um pobre pede alguma coisa para você. Você pode comprar um negócio para mim? Não, eu não vou comprar não. Se eu comprar para você, vai faltar para mim. Quer dizer, então você não crê. Não, eu creio. Não crê. Se Deus está te orientando a ajudar essa pessoa, é porque ele vai suprir a sua necessidade. Você lembra do menino que tinha cinco pães e dois peixinhos? No meio daquela multidão? Ele entregou os cinco pães e os dois peixinhos dele. Ou seja, era o lanche dele. Por que ele entregou? Porque ele confiava que Jesus não ia deixar ele passar fome. E não foi o que Jesus fez? Multiplicou os pães e peixe e sobrou doze cestos cheios de pães e peixe. Quer dizer, foi tudo para o menino, né? O menino tinha cinco pães e dois peixinhos, entregou tudo que ele tinha, agiu de acordo com a fé, e voltaram o quê? Doze cestos cheios para ele. Olha como é que o Senhor Jesus é rico em bondade. e ele retribui àquele que confia nele. Então, se você não dizima, você não oferta, você não faz o bem, não adianta você falar que crê. A fé sem obras é morta. A gente acabou de ler. A fé sem obras não está desmaiada. É morta. Ela não existe. Toda vez que Deus vir, tentar vir, por assim dizer, a nossa fé, ele vai ver pelas obras e não por palavras. Palavras não convencem o Cristo. Você só ir na igreja não convence a Deus. Você só ler a Bíblia, jejuar, orar, não convence a Deus. O que convence a Deus que você crê são as suas atitudes. Então, quais têm sido as nossas atitudes? Pois a gente está querendo, a gente está doente. Tem pessoa que faz isso. Na minha igreja aconteceu várias vezes. Ela está doente, uma doença grave. Aí o culto, ela vai no culto. Quando chega no culto, o pregador fala, olha, hoje Jesus quer te curar. Recebe essa palavra. O Senhor Deus está te curando. Aí, amém, amém, amém. Glória a Deus, a pessoa fala. Amém, glória a Deus. Aí quando sai dali, meu pai, eu estava até pensando no meu velório, quando eu morrer, o que eu vou deixar para os meus filhos? Você está pensando em velório, pensando em enterro, em herança? Como assim? A palavra de Deus não foi para você? Não, vai que acontece. A pessoa não crê. A pessoa não crê. Quando ela crê, ela sai dali alegre, feliz. Ela não vai preparar o velório dela. Ela vai preparar uma festa. Ela vai preparar um culto de testemunho. Glória a Deus. Fé é isso. Fé não é palpite, não. Aí eu acho que vai acontecer. Quem sabe Deus opera? Não tem nada de quem sabe. Deus opera. Vamos ver o que vai acontecer. Não. Fé é a certeza absoluta daquilo que a gente não viu. Livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre a fé. Eu gosto de dizer que a fé é a certeza absoluta do que você não viu, mas ouviu de Deus. E Deus não pode falhar, Deus não pode mentir. Então, esse quinto segredo é agir de acordo com a fé. Haja de acordo com a sua fé. Você crê na prosperidade? Crê. Então, começa a sonhar. Você crê no seu casamento? Sim. Então, começa a ver já o seu marido transformado. A sua esposa transformada. Indo na igreja com você e os seus filhos. Mas isso não acontece. Começa a pensar nisso. Começa já a organizar porque Deus não pode mentir. Isso que eu quero deixar bem claro aqui. Tem vários textos bíblicos que a gente podia passear em vários textos aqui. Mas para não cansar você, a gente vai ficar nesses textos. E aí você fica ligado, entendeu? E a partir de hoje, você mesmo se examine. Vamos nos examinar? Será que eu tenho agido de acordo com a minha fé? Ou o meu comportamento tem sido totalmente contrário àquilo que Deus tem falado comigo? Hã? Ah, Deus prometeu. Eu tenho um problema, ô pastor. No útero, no ovário. O médico falou que eu não posso engravidar. Mas Deus tem falado comigo em sonhos. Tem usado os irmãos que eu vou engravidar. É? É. Então começa a sonhar. Ah, não. Eu já estou procurando um tratamento, uma adoção. Aí não tem jeito. Aí não tem como. Deus fala uma coisa, a pessoa faz outra. Então, nós estamos sendo testados. Se a gente passar nesse teste, a vitória vai chegar. Ainda tem mais dois passos. Esses dois passos vão finalizar a nossa série de podcast Sete Segredos para a Sua Vitória. Tá bom? Se você está gostando desse vídeo de hoje, por favor, eu peço para você se inscrever em nosso canal. Não custa nada de graça. deixar o seu like e também ativar o sininho das notificações e clicar em todas para que o YouTube te avise todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Então, preste bastante atenção. Haja de acordo com a fé. Não adianta você se revoltar contra a situação, você crer, você buscar, você ir na igreja, você jejuar. Se na hora da tribulação, na hora da luta, na hora da perseguição, você desanima. Você diz que Deus não é com você, que Deus não está ouvindo a sua oração. não sabe por que você veio ao mundo. Com a boca, a gente acaba aí falhando também. Então, se a gente agir feliz de acordo com aquilo que Deus tem falado conosco, as coisas vão acontecer. Tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos agora para que mais pessoas tomem posse da vitória também. Tá bom? Te vejo no próximo podcast, que é o sexto segredo para a sua vitória. Um abraço. A paz. O sexto segredo é o sexto segredo. O sexto segredo é o sexto segredo. O sexto segredo é o sexto segredo. O sexto segredo é o sexto segredo.